Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, meia Lusão Estrategista, hoje para fazer a análise do Burger King. A gente viu aí uma derretida considerável recentemente, eu não vejo propriamente motivação para isso tudo, mas eu vou explicar justamente durante a análise o porquê que eu não vejo a razão para essa derrocada toda no preço. A empresa é uma operadora de fast food, basicamente ali as operações em grande parte do Burger King, mas tem aí um pedaço menor do Popeyes, que é justamente o que tem ali como braço de ampliação bem positiva de expansão aqui no Brasil, tá? Confirmado o esperado, então a gente vê aí uma continuidade da recuperação das operações aqui no Brasil, sim, temos aí uma turbulência à frente com a segunda onda de Covid, mas a normalização, conforme citada na análise do segundo trimestre de 2020, do terceiro trimestre de 2020, são esperadas para os próximos trimestres, essa segunda onda de Covid deve alongar um pouco esse prazo, o que não é apocalíptico é sim mais um momento conturbado aí no meio, não vejo como o racional aí por trás dessa queda absurda, de qualquer forma não deixa de ser positivo, a gente vê a operação nessa continuidade, especialmente com a expansão das novas iniciativas, que a gente vai comentar daqui a pouco, a gente vê claramente essa melhoria pela evolução das vendas, como aí na tela, year on year, períodos a períodos, e a gente vê ali claramente em dezembro, justamente com o início de um outro controle de operação por causa da segunda onda do Covid, a gente vê ali uma redução do faturamento year on year daquele período específico pré-natal e por aí vai, a gente deve ver sim um efeito dessa segunda onda ainda afetando novos resultados, de qualquer forma nada comparável na minha visão com o segundo trimestre de 2020, que foi onde a gente teve de fato um lockdown mais agressivo, eu acho que a vacina e o maior conhecimento sobre prática de prevenção, isso mesmo tendo alguma resistência de parte da população para aplicar as tais práticas de prevenção, acabam ajudando, colaborando e evitando que a gente tenha que ter um lockdown tão agressivo, e eu também não vejo vontade política para medidas extremas como foram tomadas, e extremas não no sentido de julgar o que deveria ou não ser feito, mas extremas no sentido de medidas mais agressivas com relação a justamente segurar a circulação de pessoas, bar e restaurante e por aí vai. Então, basicamente, evidenciando essa situação, a gente tem o pior período da pandemia acontecendo agora, a gente teve o maior número de mortos agora, semana passada, e a restrição continua consideravelmente leve nas atividades, justamente dando suporte à ideia de que a gente não deve ver lockdown tão agressivo, então não deve afetar a operação de forma tão agressiva quanto no segundo trimestre de 2020. Os resultados, quarter on quarter, esse trimestre versus o trimestre anterior, consideravelmente melhores, então a gente vê justamente a continuidade dessa melhoria da operação, receita operacional líquida com forte crescimento, novamente, quarter on quarter, como a gente pode observar aí na tela, ainda 3,2% abaixo do que foi registrado no mesmo período do ano passado, no trimestre anterior, terceiro trimestre de 2020, versus o segundo trimestre de 2020, essa diferença era de 27,8%, então a gente começa a ver uma equiparação com resultados do mesmo período do ano passado, quando não tínhamos Covid ainda. Isso é justamente esse sinal de melhoria. O EBITDA ajustado, voltando para o positivo, versus um quarter on quarter, que estava negativo, versus um terceiro trimestre de 2020, que estava negativo, ainda com margem apertada, 9,3%, não é propriamente uma margem de velocidade de cruzeiro, ainda é nada muito positivo, mais uma melhoria, 58% menor aproximadamente, year on year, versus o mesmo período do ano passado, a direção é correta, mas a gente ainda tem algum espaço para uma evolução, então é algo para a gente justamente poder acompanhar, mas não deixa de ser uma melhoria trimestre versus o trimestre anterior, então saindo aí justamente daquele efeito mais negativo, agressivo da pandemia. Prejuízo líquido, com praticamente estabilidade quarter on quarter, versus o período anterior, então não é propriamente esse o ponto aqui que é de melhoria, isso em parte pela escolha da empresa de não reconhecer de feridos, imposto de ferido, advindo ali dos prejuízos, uma atitude que eu vejo como conservadora casada com a postura da gestão, não é propriamente negativo, lucro líquido year on year, está explicado aí na tela, inclusive, o lucro líquido é no ano passado, então no mesmo período do ano passado, então agora a gente tem um prejuízo, então não dá propriamente para ver um crescimento ou redução, que dá para ver uma piora considerável versus o resultado anterior. Resultado claramente negativo, como falado, alinhado com a turbulência esperada, então nada que a gente não tivesse considerando como possibilidade, de dar o FCO, o fluxo de caixa operacional, volta ao positivo em 97,5 milhões, o que é muito positivo para a continuidade da melhoria dessa operação, justamente gerando caixa e viabilizando aí expansão da operação, menor risco considerável com possibilidade de insolvência e por aí vai. O endividamento líquido, favorecido em grande parte pelo follow on, se não me engano, 510 milhões que a gente obteve através do follow on, que a gente havia, inclusive, comentado que era possivelmente uma opção no terceiro trimestre de 2020, acaba ajudando, então a gente vai para uma dívida líquida de 10 milhões, vale citar a liberação que a empresa conseguiu dos cobramentos da dívida, então não tem mais aquela medição de índices durante esse período que possa servir como gatilho para a requisição do pagamento da dívida antecipada, isso daí tira um peso considerável da sustentabilidade da operação médio e longo prazo, que acaba sendo bem positivo, alongamento das dívidas de curto prazo é mais um ponto de liability management feito de forma bem positiva, que permite a gente pensar essa operação médio e longo prazo como algo que tem aí um pouco menos de peso, um pouco menos de pressão, isso com a repactuação dos comprometimentos de franqueado master com o RBI, com o Restaurant Brands International, que é justamente os donos da marca do Burger King e Popeyes, que garante o direito de exploração das marcas no longo prazo com maior tranquilidade, o CMV custo de mercadoria vendida finalmente mais pressionado e aparente acabou aquela chance de de fato conseguir a negociação com o fornecedor e de fato manter aquele preço reduzido, a gente vê que afeta um pedaço maior da receita líquida, quando eu penso custo das mercadorias vendidas versus a representatividade disso na receita líquida, um aumento basicamente pelo aumento dos custos de alimentos de forma quase generalizada aqui no mundo, mas no Brasil especificamente, especialmente proteína animal e grãos, a gente tem visto isso, arroba do boi e por aí vai, a empresa tem conseguido repassar isso ao consumidor, o que é algo positivo, é algo a se observar, esse crescimento, essa evolução do custo de mercadoria vendida, mas eu vejo essa inflação especialmente com relação ao preço como pontual e não estrutural, então isso é uma pressão no curto prazo, mas eu não vejo propriamente uma continuidade disso no longo prazo que me deixa mais tranquilo para um pós, a medida que a gente vai sentindo a melhoria passando por essa fase mais agressiva do Covid, as despesas com venda também com um aperto, os fatores principais estão descritos aí na tela, ali em cima, tudo basicamente dentro do esperado, custo com maior higienização por causa do Covid e por aí vai, o DNA, geral e administrativas, com salto quarter on quarter, ou seja, versus o período anterior, pelo dinamismo em grande parte da redução do custo durante a pandemia, a gente vê que tem uma redução considerável da representatividade do DNA durante a pandemia, que é justamente a empresa fazendo um esforço para ter uma capacidade de eficiência maior durante um período em que estavam muito mais complicadas as coisas e também por um investimento mais forte, mais recente em tecnologia e eventualmente um efeito ou outro não recorrente, como descrito também ali em cima. Os pontos, o ponto relevante aqui é que a operação continua melhorando, mesmo com essa pressão mais agressiva nas contas em geral, as despesas ali em geral, especialmente as operacionais, bem apertadas, com crescimento agressivo e a gente mesmo assim vê a empresa com a operação melhorando. O ecossistema digital que aparece na tela muito positivo, quem não conseguir ler porque de fato é pequeno, tem na apresentação do RI, não tem muito como separar isso daí e continuar fazendo sentido, então simplesmente eu tenho que botar aí para quem quiser pausar. As iniciativas se mostrando cada vez mais relevantes, a gente vê o ponto a ponto do delivery na tela, eu destacaria aí o contínuo crescimento mesmo com a evolução das operações de loja, ou seja, as lojas estão abrindo e o delivery tem ali um fluxo de pedidos que continua muito grande mesmo com as aberturas das lojas, então não tem só a questão de substituição de um pelo outro, tem também um agregado, um crescimento agregado à operação como um todo desse delivery mais presente. O drive-thru e Totten, agora na tela, o Totten demonstrando um grande ganho de eficiência operacional, você tem ali uma redução dos custos de operação daquele tipo de produto e deve ter cada vez mais um efeito na operação à medida que eles sonham fazendo melhorias na forma de pedir, na facilidade que é para o cliente pedir, isso daí foi comentado antes da teleconferência. O app e o Clube BK com mais de 4 milhões de usuários ativos mensalmente em dezembro, isso daí bem positivo, de fato eles estão tendo um fluxo bem legal ali e esse app está possibilitando venda identificada, o que permite que eu chegue mais perto do cliente que eu conheça, melhor o meu cliente. hoje 15% das vendas totais são vendas identificadas, o que é muito grande para o setor em geral. A oportunidade de incremento de venda para o cliente ali é algo que de fato pode fazer muita diferença no andar da carruagem aqui na evolução desse tipo de implementação de operação. Tudo isso culmina, culminando ali em uma digitalização com crescimento agressivo que a gente vê na tela que hoje representa 21,4% das vendas, mesmo com 100% das lojas abertas no período em que isso foi medido que era ali o final, o quarto trimestre de 2020 e final de 2020. Como dito e como esperado, a gente vê uma melhoria contínua trimestre a trimestre, ainda não normalizada, a gente ainda tem um espaço considerável para ver, para aí a gente vê claramente isso pelo prejuízo líquido ali ainda e outros pontos da operação, a margem apertada e por aí vai se mantém a validade da tese, a validade da tese constituída de três pontos, crescimento agressivo, a gente vê na tela o retorno paulatino na expansão, somando ali a decoração de lojas que possivelmente não estavam muito positivas, o Popaiz começando a expandir também pelo Brasil, a gente vê a primeira loja fora de São Paulo no Rio de Janeiro, o marketing agressivo e diferenciado é o segundo ponto, sem grandes destaques nesse período, mas continua ali focado, muito linkado ao CERN e eu eventualmente tenho um acontecimento ou outro mais vinculado com isso aqui, que eu acho bem positivo, se você olhar os outros vídeos aqui embaixo na descrição vai ver que eventualmente tem um comentário de algo mais ousado que eles fazem, o desenvolvimento de tecnologia e delivery como comentado anterior é justamente o ponto focal neste momento que a gente vive, especialmente com pandemia e a necessidade de outras formas que permitam o cliente chegar à marca sem ter que de fato ter a presença no local ou algo do gênero, tá? Dado que a gente ainda tem turbulência pela frente, eu reforço veementemente a continuidade da operação, aquela operação que eu aponto a mais barato, o Cat No Lease, eu acho que tem um preço convidativo ali, então próximo dos nove ali comprar e aí 12, 15% de lucro poder vender justamente durante esse período que a gente tem uma posição de longo prazo ali dentro, poder fazer alguma grana com uma tranquilidade maior, com aquela ponta mais barata, isso é explicado em vários outros vídeos anteriores com mais especificidade, se não me engano tem inclusive um BEM de Cat No Lease no canal, tá? Especialmente por não haver razão para o derretimento do preço no nível que a gente está, segundo a onda de COVID. não deve, não deveria resultar no reboliço todo que está acontecendo, os resultados estão melhorando paulatinamente, é o que a gente tem visto, o resultado é resultado desde o segundo trimestre de 2020 até agora, uma melhoria contínua, o crescimento agressivo das novas iniciativas, que é algo que não deixa de existir, mesmo com uma segunda onda e por aí vai, ou seja, a empresa está muito mais preparada para esse momento, eu não vejo as restrições sendo aplicadas nem de forma próxima ao que foi anteriormente, a vacina, por mais vagarosamente que esteja sendo implementada, está sendo implementada, os preços no nível de março não fazem qualquer sentido ao meu ver, eu acabo agradecendo a abertura para poder justamente entrar na operação a um preço mais descontado, a minha posição está aqui do lado, vocês podem ver que tem posição no nível consideravelmente acima, estou tranquilo com aquela operação, eu tenho uma posição menor agora, menor preço, mais recente, justamente nessa brincadeira de brincar com a ponta mais barata, já fiz isso para cliente, já fiz isso para mim, e agora vamos fazer novamente com 901 ali, eu vejo como um bom ativo para o longo prazo, melhora a capacidade de chegar do outro lado com as medidas que a empresa está tomando, follow on, aí a gente vê acabando, a operação começando a querer retornar ali com margens apertadas ou não, mas querendo melhorar paulatinamente as novas iniciativas bem positivas, e deve-se aproveitar a empresa, da terra arrasada no pós-pandemia, onde a gente deve ter menos opções de restaurantes devido à falência de uma quantidade considerável, a evolução forçada no Omnichannel está rendendo justamente aquela crescimento da digitalização e de outros métodos de venda que estão sendo bem positivos e que hoje representam 21,4% do total das vendas, mesmo com 100% das lojas abertas durante o período de 4 trimestres de 2020, e a sustentabilidade de novos canais acaba demonstrando justamente uma consistência aquilo ali como um motor de crescimento ampliando as vendas e não só substituindo quando necessário. O preço descontado é um plus, novamente, curto prazo ainda com turbulência, mas eu vejo um longo prazo bem positivo para o ativo, vejo a empresa em uma direção bem interessante. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de tirar dúvida, eu não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida sem nenhum problema, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera como um mero detalhe, um grande abraço e até a próxima análise.